Olá amigos apaixonados por felinos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No mercado há vários tipos disponíveis de vermífugos para compra e que atuam das mais diversas formas. Neste vídeo você encontrará muitas informações a respeito desse remédio tão importante para os gatinhos e de como escolher o ideal para seu pet. Pode até parecer difícil escolher o melhor, mas com as nossas dicas vai ser moleza, pois reunimos os 10 melhores vermífugos para gatos de 2024. Poderá conferir quais são os diferenciais de cada marca e também verá dicas práticas que te ajudarão a escolher o remédio contra verme ideal para seu querido companheiro. Para te ajudar, vou deixar o link de cada vermífugo na descrição deste vídeo. Confira como escolher o ideal para seu gatinho. Na décima posição temos a Mectalpasta. Este é um vermífugo de amplo espectro, capaz de eliminar a maioria dos vermes que infectam os felinos. Sua administração é simples e é altamente palatável devido ao seu sabor agradável. Além disso, vem acompanhado de uma seriga para facilitar tanto a aplicação quanto a dosagem. Se seu gatinho se recusa a abrir a boca para tomar comprimidos, este vermífugo é a escolha ideal para você. É recomendado para gatos com mais de 2 meses de idade e combate cestódios e nematódeos que afetam o intestino dos felinos. Na nona posição temos o Colin Baskin. Este vermífugo é adequado para gatos e cães, seguro para animais com até 5 kg e eficaz contra vermes redondos e chatos. Sua fórmula suave não causa estresse e contém ingredientes como palmoato de pirantel, palmoato de oxantel e prazequantel para eliminar os parasitas. Pode ser administrado em filhotes a partir de 21 dias em fêmeas, prenhas ou lactantes após 20 dias do parto. Na oitava posição temos o Drontal Spotion. Este vermicida é eficaz contra vários vermes em gatos de 0,5 a 2,5 kg, inclusive fêmeas, prenhas e lactantes. Aplicado em dose única, protege contra futuras infestações. Deve ser colocado na nuca do gato para evitar que ele o alcance e lamba. Não deve ser usado em gatos com menos de 8 semanas de idade. Na sétima posição temos o Vermivet Filhote. Este vermífugo é indicado para filhotes a partir de 15 dias de vida, administrado mensalmente até completarem 6 meses. Eficiente tanto para gatos quanto para cães, combate as larvas adultas de nematódeos e cestódios intestinais. A dosagem é oral, 1 mililitro por quilograma do animal, utilizando uma seriga para precisão. Contém Pirantel, Prazequantel e Febantel, promovendo o desenvolvimento imunológico e físico dos filhotes, podendo ser misturado na ração se necessário. Na sexta posição temos o Drontal para gatos de até 4 kg. Este vermífugo é adequado para todas as idades, porém, é destinado exclusivamente a gatos com até 4 kg de peso. Pode ser administrado a partir dos 15 dias de vida e com peso mínimo de 1 kg, a cada 3 meses. Elimina cestoides e nematódeos intestinais. Cada caixa contém 4 comprimidos, sendo necessário administrar apenas um por vez, armazenando o restante para as próximas doses. Não requer jejum antes da administração. Composto por Prazequantel e Pamoato de Pirantel, pode ser dado diretamente na boca do gato ou misturado na comida. Seguro para fêmeas distantes e lactantes. Na quinta posição temos o Vermivet Gato 300 mg. Este vermífugo é recomendado para filhotes de gatos a partir dos 15 dias de idade e para adultos a cada 3 meses. É exclusivo para felinos e abrange todas as raças, desde pequenas até grandes. Efetivo contra vários parasitas intestinais, incluindo cestódios e nematódeos. Contém Pamoato de Pirantel e Prazequantel, combatendo uma ampla gama de parasitas. A dosagem varia de acordo com o peso do gato. Pode ser administrado em fêmeas antes da gestação e 10 dias antes do parto para prevenir a transmissão de vermes para os filhotes. Na quarta posição temos o Profender Spotion Gatos de 2,5 kg até 5 kg. Este vermífugo é recomendado para gatos com idade mínima de 8 semanas e peso superior a 0,5 kg. Combate vermes intestinais chatos e redondos, além de larvas prejudiciais. Contém prazequantel e hemodepicida como princípios ativos, garantindo eficácia no tratamento. Sendo Spotion, é de fácil aplicação, sem a necessidade de ingestão pelo gato, basta aplicar na nuca. Durante a aplicação, separe os pelos para garantir o contato direto com a pele. De amplo espectro e com excelente custo-benefício. Na terceira posição temos o Milbemax de 16,40. Este vermífugo é adequado para gatos de raças pequenas, médias e grandes, com peso entre 2 e 8 kg. Combate vermes redondos, cestódios adultos, nematódios e o verme do coração, dirofilariose. Tem bom custo-benefício. Deve ser administrado mensalmente em dose única até os 6 meses de idade, em seguida, a cada 4 meses ou pelo menos 4 vezes ao ano. Contém Milbemicinoxima e prazequantel como princípios ativos, com 2 comprimidos por caixa, proporcionando praticidade. Pode ser misturado na comida se necessário. Na segunda posição temos o Profender Spotion Gatos de 0,5 kg até 2,5 kg. A Bayer oferece um vermicida de qualidade, recomendado para gatos com pelo menos 8 semanas de vida e peso entre 0,5 kg e 2,5 kg. Combate vermes chatos, redondos e larvas, sendo seguro para fêmeas prenhas e lactantes. Na forma Spotion, sua aplicação é simples, basta colocar o produto na nuca do gato. Contém prazequantel e hemodepicida como princípios ativos, é de dose única e não causa estresse ou irritação ao animal. E na primeira posição temos o Advocate Gatos. Este vermífugo é altamente completo e pode ser usado tanto em gatos quanto em cães. Indicado para felinos a partir de 9 semanas e cachorros a partir de 7 semanas, com peso até 4 kg. Oferece múltiplos benefícios, combate pulgas por até um mês, desinfeta o ambiente, elimina e previne contra vermes intestinais e é eficaz contra o verme do coração causador da dirofilariose. Também trata sarna sarkóptica, demodéssica e otodéssica. Sua aplicação é simples, na nuca do animal, utilizando uma pipeta. Pode ser aplicado após o banho, desde que o pelo esteja seco. Contém midacloprida e moxidectina como princípios ativos, com 3 bisnagas por caixa, proporcionando múltiplas aplicações com uma única compra. Esses são os 10 melhores vermífugos para gatos de 2024. Espero que este vídeo tenha te ajudado a escolher o melhor vermífugo para seu filhinho de 4 patas. Deixarei o link de cada vermífugo na descrição deste vídeo. Compartilhe conosco nos comentários suas experiências e opiniões sobre esses remédios contra vermes. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos sobre o universo felino. Até o próximo vídeo, e lembre-se, o bem-estar do seu amigo peludo está sempre em primeiro lugar.